Como vocês viram, nesse final de semana, ocorreram muitas tragédias. Tragédias que chocaram a todos nós. Ontem, nós perdemos um grande jornalista, Boechat, que apesar de eu discordar muito de algumas posições dele, é inegável o seu talento jornalístico, inegável a sua imparcialidade. Mas também teve um fato muito lamentável, que foi a morte daqueles garotos no CT do Flamengo, no centro de treinamento do Flamengo. Aqueles garotos que sonhavam em ser jogadores de futebol, crianças inocentes e que sofreram muito diante de uma morte tão trágica quanto é o incêndio. E eu, como flamenguista, eu quero uma apuração imediata e enérgica para ver se há algum responsável para essa fatalidade. Mas teve um outro fato que foi muito noticiado nas redes sociais e nos meios de comunicação, que foi uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mais especificamente do BOP e do Choque, e mandaram para o saco, cancelaram o CPF de 13 vagabundos. Só que depois eu vi a bancada do PSOL, na verdade, algumas parlamentares do PSOL, a deputada Áurea Carolina postou, não dá para chorar a morte dos meninos do Flamengo e depois aplaudiram a chacina na favela. Vidas negras importam. Vidas negras não importam. Qualquer vida inocente importa. Qualquer vida inocente. Agora, se é bandido, tem que ser abatido. Se é vagabundo, tem que ser abatido. Porque vagabundo que atira para matar, tem que estar preparado para morrer. Então não é a vida de negro. Ser negro não é uma excludente de licitude. É, agora, porém. dir. ‎ Amém.